Daqui a pouco eu vou ler o palpite de todo mundo, tá bem? Chegamos a mais de 50 mensagens, Fonsequinha. Eu vou ler de todo mundo, tá? Não se preocupe aí. Estamos ao vivo, gente, no Facebook da Rádio Cultura. Eu tô recebendo aqui meu grande amigo, o Robertson Castro. O Robertson é casado com a Natália. Família da melhor qualidade, tem um carinho muito grande pela família de todos. Meu amigo Ari, sua esposa Carmen, toda a família aí da Natália, a Aline, o Alex. E o Robertson, esposa da Natália, tá organizando um bingo beneficente em prol da Natália. Até eu vou explicar aqui pra nossa população. Eu tenho todo o diagnóstico aqui, né? Tenho toda... O Robertson e a Natália me passaram aqui. É uma doença neurológica desmilinizante autoimune crônica, provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a bainha de mielina, que revestem os neurônios das substâncias branca e cinzenta do sistema nervoso central. A doença atinge geralmente pessoas jovens em média entre 20 e 40 anos de idade, predominando entre as mulheres. E aí tem alguns sintomas aqui. E olha, a Natália já começou o tratamento. É um tratamento de um alto custo. São remédios, vitaminas de alto custo. E por isso, a realização desse bingo beneficente, eu vou conversar agora com o Robertson sobre esta ação. Robertson, meu amigo, seja bem-vindo à Rádio Cultura. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, pessoal também que está nos assistindo pelo Facebook. E, mais uma vez, aí eu estou frente a uma campanha de um bingo beneficente. Dessa vez, aí, em prol da minha esposa, da Natália Goulart Mesquita. E a gente está organizando esse bingo aí para agregar no tratamento dela, que está saindo um custo elevado. A gente não está conseguindo manter esse tratamento dela. Ela já vem se tratando há algum tempo já no Moinhos, em Porto Alegre. E agora ela começou um tratamento em pelotas com especialista. e, desse especialista, o problema é que ele não atende pelo SUS. As consultas dele são caras. Vamos dizer assim, a gente tem os recibos dele lá. Cada consulta do especialista é R$ 1.500. E ela começou um tratamento de vitamina. E essa vitamina é feita em ambulatório. Ela não tem para vender normal na farmácia. Porque ela é tão forte que ela é... Como é que eu vou explicar? O grau dela de forte é R$ 80 mil de força. A mais dessa normal que vende na farmácia, vitamina D. E tem um ambulatório que faz em pelotas e depois em Santa Catarina. A gente está comprando esse de pelotas, por enquanto. Só que são vitaminas aí com um curso bem elevado. E todo mês a gente tem que comprar. E, sem contar alguns exames médicos que ela tem que fazer. Claro, a gente consegue muitos exames que se faz pelo SUS. Mas tem alguns que ela tem que fazer que, quando é muito demorado pelo SUS, a gente acaba tendo que pagar. Para fazer, para ela poder apresentar para o médico e tudo, quando vai na consulta. E aí a gente está organizando esse bingo beneficente para ajudar nas despesas. Quando a gente vai a Porto Alegre, lá no Moinhos, a gente não paga nada. A prefeitura nos concede o transporte para ela também. Só que tem despesas de alimentação, essas coisas assim, que também geram gastos. E a gente não está conseguindo bater essa despesa mensal. E a gente está organizando esse bingo beneficente para ela. Vai ser na ABB, agora domingo, dia 7, a partir das 13h30. Graças a Deus, a ajuda de muitos amigos aí, que eu já tenho de outras campanhas que sempre me ajudaram. Não vou citar nomes para não acabar me esquecendo de ninguém. Mas são vários, são muitos amigos aí, que sempre que eu chego neles e peço ajuda, eles me estendem a mão. A gente conseguiu montar uma ótima premiação para o bingo. Para chamar a atenção da população. Para além deles irem e ajudar, que é o principal, eles vão estar concorrendo a bons prêmios ali, a bons brindes também, neste domingo aí, dia 7 de abril. Tá certo. Robertson, antes da gente falar, eu vou destacar o bingo aqui. Inclusive, eu peço a ajuda da comunidade. Eu conheço a família, é uma família humilde. E a gente sempre abraça aqui as campanhas beneficentes, né? Porque a gente tem que ajudar, dentro das possibilidades de cada um, a gente tem que ajudar, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Só em relação ainda a essa situação que está envolvida aí a Natália, questão de saúde, qual é a projeção médica? É uma doença que tem, por exemplo, tem cura, através desse tratamento ela vai conseguir, ela vai chegar à cura? Como é que funciona essa situação? Ou é, por exemplo, é um tratamento que vai ser contínuo, né? De um bom tempo. Como é que funciona isso aí? Ah, sim, Marcelo. Até a Natália estava me lembrando aqui que as vitaminas são feitas em farmácia de manipulação. Sim. Aí tem uma em Pelotas e depois em Santa Catarina. Ah, infelizmente é uma doença que ainda não tem cura. Não tem cura, mas tem o tratamento. Que se seguir o tratamento direitinho a pessoa consegue ir levando a vida, entendeu? Claro, claro. Consegue ir vivendo, como se diz assim, normalmente. Claro que... Só que tem que fazer o tratamento certo. Por isso que vocês estão buscando sempre manter o tratamento, né? Isso, buscando sempre manter o tratamento. Claro que, às vezes, pode acontecer algumas crises, que nem ela já teve. Ela teve uma crise o ano passado, onde adormeceu todo um lado do corpo dela, braço e perna, que ela não conseguia andar. Tinha que andar se apoiando em mim, ou ela não conseguia andar sozinha. E dá crises assim, que nem diz o médico. Pode levar alguns dias, pode levar semanas. Quando acontece de dar essas crises, que é mais forte, aí ela tem que baixar no hospital, se internar. E fazer o medicamento direto pela veia. Aí ela tem que baixar 4, 5 dias, fazer o medicamento direto pela veia, que é mais forte, até normalizar. Aí normaliza, ela pode voltar pra casa e seguir fazendo tratamento em casa. Desde quando a gente descobriu que ela tinha esse problema de esclerose múltipla, de lá pra cá foram dois ou três surtos, assim, que teve da doença mais forte, onde ela teve que se internar pra fazer medicação. E a gente vai levando, a gente tenta trazer medicação sempre certinha, tudo diariamente ali, são vários tipos de remédio que ela tem que tomar. Se eu não me engano, ali tem alguns que são refrigerado, também. E, se eu não me engano, são em torno ali de 6 ou 7 tipos de remédio que ela tem que tomar por dia. Por dia, de forma diária. De manhã, de dia e de noite. Mas, a notícia boa de tudo isso é que se manter o tratamento, dá pra manter a vida de forma normal. Sim, sim. Mas pra isso precisa manter o tratamento e é um alto custo, é um custo elevado. É uma família humilde de vocês e a gente sabe da luta, do trabalho de vocês. Então, é muito importante a ajuda da nossa comunidade pra esse bingo beneficente. Vai ser domingo ali na BB e é bom jogar um bingo, né? É uma maravilha jogar um bingo. Eu gosto de jogar um bingo. Eu tava vendo aqui, Robertson, primeira rodada, um kit de chimarrão, uma mateira e uma jarra elétrica. Segunda rodada, um kit churrasco, um faqueiro, uma panela de pressão e um botox alisante. Terceira rodada, uma ovelha, um liquidificador e uma jarra elétrica. Quarta rodada, uma ovelha, uma batedeira e uma torradeira. Quinta rodada, uma TV Smart, 32 polegadas e uma ovelha. Tem ainda, prêmio extra, né? O primeiro prêmio extra, um leitão e uma cadeira de praia. O segundo prêmio extra, um rancho. A comunicação do evento a cargo do meu amigo Robertson Castro e do meu grande amigo João Durão. Então, domingo, 7 de abril, a partir da 1h30 da tarde na ABB e o valor da cartela pra concorrer, tudo isso, é só R$ 5,00. Realmente, ótimos prêmios, né, Robertson? A gente pensou em fazer as cartelas a R$ 5,00 por quê? Vou explicar. A maioria dos bingos hoje em dia já tá R$ 8,00, R$ 10,00 a cartela nessa média. Só que assim, ó, eu nasci praticamente no bairro Fonseca. Me criei entre o bairro Fonseca e o bairro Mésco ali. Tenho muitos amigos ali. Tenho muitos amigos mesmo. E é um pessoal que gosta de bingo, entendeu? É um pessoal que gosta de bingo e... Como eu tô conseguindo toda a premiação... Tá certo, se eu botasse a cartela R$ 10,00, iria dar mais retorno. Mas como eu não penso só no valor que a gente vai arrecadar, e sim o pessoal também ter mais chance de ganhar essa premiação, eu coloquei a cartela R$ 5,00, que é um preço... Pra premiação que tem, é um preço bem acessível pras famílias que vão ir com criança e tudo mais. As coisas na Copa também vai ser bem baratinho. Cachorro-quente a gente conseguiu, pastel, tudo. Vai ser R$ 5,00 o cachorro-quente, R$ 5,00 o pastel. Vai ser um precinho bem acessível pra quem quiser levar as crianças, pode levar também, não vai ser aquele preço absurdo onde se tu sair do bingo sem ganhar algum prêmio, vai sair com gasto enorme. Não, vai ser um precinho bem legal pra todo mundo ir lá, passar a tarde com a gente lá, sem contar os prêmios, né? Uma ovelhinha aí, são três ovelhas na premiação. Pra quem gosta de uma carnezinha de ovelha aí, é uma coisa que chama bastante atenção. E temos na quinta rodada aí uma TV Smart, 32 polegadas, novinha, tá na caixa. Eu não quis nem tirar pra tirar uma foto de dentro da caixa, da TV. Tá lá em casa já. Agora à tarde, tô indo buscar as ovelhas também. E é uma ótima premiação aí pra quem quiser ajudar. Quem quiser comparecer aí, o principal vai estar ajudando nós, né? Que é o principal, o principal ali do bingo ali, é ajudar a Natália aí no tratamento dela. Com certeza. Estaremos lá então, domingo, 7 de abril, uma e meia da tarde ali na ABB. Roberson, muito obrigado pela tua participação. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço pra Natália e pra toda a família de vocês. Bastante saúde. E podem contar sempre comigo, com a Rádio Cultura. Ficamos sempre a inteira disposição. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado ao Geraldo e os demais aí pelo espaço, aqui na emissora. Já não é a primeira vez que eu venho aqui, sempre bem recebido. Muito obrigado pelo espaço de vocês. E no domingo então, a partir das 13h30, importante, com chuva ou sem chuva, o bingo sai igual. Porque lá o espaço é amplo, tem bastante mesa e cadeira. O pessoal quiser levar sua cadeirinha de praia mais confortável, pode levar lá. Tem bastante estacionamento, tem bastante espaço dentro do salão. Então, com chuva ou sem chuva, o bingo da Natália sai igual. E a gente espera todos lá, domingo então, a partir das 13h30. Um abraço, Robertson, que conversou conosco aqui no Show da Manhã, que agora vai para o Intervalo Comercial.